Música Fala galera, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Talvez galera vim trazer umas partidinhas de Scar Wars pra vocês Uma coisa diferente no canal né, que eu acho que é a primeira vez que eu tô trazendo né Então bora lá então galera, vamos lá para as partidinhas Já avisei que vai dar merda isso Beleza galera, já começou essa bagaça aqui então Vamos ver o que tem aqui nesse baú maneiro né Ué, já tem bastante coisa legal hein Já dá pra gente ser pipada Beleza, já vamos partir pro ataque né Pegar nossa machada Beleza, já tem o carinha ali me observando né Deixa eu ver se não tem mais algum baú aqui embaixo Tem mais um baú aqui, vamos ver Ó, tem umas... Tem umas... Que merda Tem uns filé aqui, umas madeira também né Então vamos partindo pra cá galera, vamos pegar esse cara aqui Na espreita já, aproveitar que ele tá meio distraído né Então vamos lá, espero que não fique bugando né Ó, o cara já tá aqui, vamos lá então Quietinho Quietinho na espreita Vamos lá quietinho Não me viu ainda Beleza Tá, vamos pegar nossa madeira Beleza Mais um Ok E o cara vai me ver, vai me ver Falou pra você, falou, 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 falou Falou Já foi um pra vala Um meu irmão Tirando? Errou! Opa Errou! Errou! Ninguém acertou! Quase, hein? Pelo sorte, hein? Seu merda Ah, o cara atacou isso É, realmente Ficar esperto pelas costas, né? Senão eu tomo pelas costas E aí, mano? Chega aí então Quer atirar? Tirar um PVP? Então bora Chega aí, fi Ai, caraca Do jeito mais besta Eu ia matar ele Ai, caralho Ai, meu Deus Eu não vou divar ele Do jeito mais besta Pra nem tá acreditando Que eu tô querendo matar ele Desse jeito Chega aí então Chega aí, chega aí Chega aí, mano Tô vendo que eu tô tomando Vou tomar pelas costas Se eu ficar olhando pra trás Chega aí, mano Tá com medo? Rola aí então Vai Vai tomar agora, hein? Vai tomar Ai, caralho Agora eu tomei Agora eu tomei Ah, consegui jogar ele lá embaixo Chega mais Chega mais, seu bosta Vai, toma 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 Vou morrer E morreu Ai, morri Que merda, galera Mas foi legal a partida Gostei Foi engraçado pela sua parte, né? Mas e boa Vamos pra próxima Estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Nossa Que merda, hein? Começar assim é pedir pra morrer Vamos ver o que tem aqui Nossa Nossa, agora eu cedei bem Agora eu tenho que pelo menos matar um Tem um besta ali Vamos ver o que mais tem aqui Tem umas flechas, né? Seria interessante se a gente tivesse uma Como que eu posso dizer? Uma espada melhor Estão querendo Acertar eu por trás, hein? E aí, seu merdinha O que você tá fazendo aí, mano? Dá ideia, fi O que você tá querendo, fi Fih Cê é louco? Tá tirando? Menino Cê é louco, fi Dá ideia Coisa feia, mano Aja que nem homem Me encare Aí sim Agora vem dois de cada lado, hein? Pra eu matar Mas já pra tretar aqui Ah Acho que ficou de boa, né? Tá chegando alguém aqui Pra brincar comigo, né? É, falou pra você, né? Menos um Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Tchau, tchau, tchau Falou É menos um Aí sim Tô melhorando Pra quem tá usando comigo Tá evoluindo Já matamos dois Vixi Vamos lá, galera Eita Eita, 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 eita Agora o bicho vai pegar feio, hein? Dê uma volta Então, dirim, dá um dó Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, matei Caraca Meu Deus, mano Já matei três No bagulho Caraca Já tô feliz, mano Na moral Já tô feliz, velho Três mortes Já é Já meu recorde Acho que no Sky Wars, hein? Caraca Já matei três, hein? O cara tava com espada boa já ainda Caraca, hein? É isso que a gente ganha, né? Essa parada É, só que eu não quero ficar bugado, né? Dica-se de passagem, né? Miniplex Obrigado Ai, obrigado Era tudo que eu queria Arco Calça Mano Mano Obrigado Obrigado É nóis Nossa Obrigado, mano Obrigado, jogo Obrigado Na moral Obrigado Beleza, chegamos aqui nessa bagaça aqui em cima Vamos ver Só falta esse carinha aqui para morrer Pelo que eu estou vendo, né? Deixa eu dar uma olhadinha É, tem mais três pessoas nessa par Ligo ainda, né? Não sei o que aconteceu Que bugou Que eu perdi o meu arco, né? Mas de boa, né? Fazer ela gastar as flechas dela Vem cá, ó Vai, atira Obrigado Vamos gastando suas flechas Aê, obrigado, fia Obrigado Obrigado Ela Pra acabar a partida, né? Vamos ver se eu consigo ganhar a dela Vai ser uma coisa difícil, né? Porque ela tá bem mais forte que eu, né? Mas, né? Vamos tentando, né? Ó, tá, velho Caraca, hein? Ah, mano Fica bugando meus blocos, velho Que raiva que dá disso Tá cagando com uma espada de diamante, mano Mano, isso que é cagar, velho Pra vir matar eu, hein? Chega, chega aí Chega aí, chega aí Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Vem, 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 vem Não Era, perdi, mano Ah, mas foi bom, né, mano? Com uma espada de madeira de trabalho Pelo menos pra menina, né? É isso então, galera Se você gostou desse vidinho mais brincando Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E é nóis, galera Valeu Falou E tchau Uuuuuh